Eu achei que tava armado Pensei que tava armado E ele tava no meio da rua Tá no meio da rua Vai dar pedra, será? É doido? Pera aí, termina aqui, senta e levanta Não, fica à vontade aí, pô Não, fica à vontade aí, cara Isso aqui é pra brincar Porque não tem jogador não, a gente tem que se divertir, entendeu? Porque senão eu vou ocupar com os outros Obrigado Só tem alguns camaradas Só tem alguns camaradas Opa Meu grande amigo Jeremias 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 Opa 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 Não tem lugar nenhum não. O Bragão tem que cuidar de você tirar a porra. Pedra lá! Calma o que é Bracelha. Entendi. O que é Bracelha? O que é Bracelha? Que oi, o que é Bracelha? O que é Bracelha? O outro jogo vai ser de Chico. Ah, tem esse casão. Não, é só um jogo pra bater, né? Tem mais... É a coverinha. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. O que é Bracelha? O que é Bracelha? O que é Bracelha? Jeremias? O que é Bracelha? Jeremias? Jeremias, filho de Antônio. Tem uma malha de Sandra? Tá bom o tempo ela montando uma obra comigo? Jeremias, a gente voa. Não matou. Isso aqui é Sandra, rapaz. Sandra, você pode saber quem é. Eu vim de São Galizão na pracinha lá de Goiabia. Tinha um carrinho lá, Antônio. Irmão de Manel. Cadê a Simone? Manel e Manel tinha um trono de Marioti. Ele é assim, Carlinhos, Carlinhos. Carlinhos, quem ainda vem aí? O que aconteceu com essa mulher? Vou quebrar... O que é Bracelha? O que é Bracelha? É, só dá o carro. É só dar o carro. É porque eu vou tomar água? Oi? É mesmo? É mesmo? Vou colocar aqui o metro barro. Porteiro da zero. Ele... Quem? Japonês. Colocou o topo aqui de novo? Colocou o boteco ali? Caralho? Colocou o boteco... Olha o que acontece. Ele colocou o boteco ou não? É a casa dele. Aqui ali? Lembra ali, cara de catinelo? Aí tinha uma mulher bonita pra danar? Tinha. Vou colocar um xixi pra vocês ficar bem de pé. Então. É, rapaz. Você colocou o bar então? Não, não. Colocou bar não. Vou quebrar seu galinho. Ah, naquela época, é? Aquela época. Vou quebrar seu galinho. Dê essa aí. Rapaz, mulher é um bicho bom. Mas a casa ali, você dividiu? Hã? Você dividiu aquela casa aí? Ela vendeu a parte de cima, ele deu a parte de cima pra ela. Aí ficou com a parte de baixo. Eu acho que... Foi interessante. A mulher é tão burra. É uma coisa que ganha um dinheiro doido, rapaz. É mesmo, né? Você vai e... É com o que? Eu nem lembro o cara mais que é combustível. Não lembro quem é o cara. Eu não fui. Eu tinha montado. Eu não queria não lembrar nele, não, não sei. É, é, é... Conseguind budgetada não quer andar que você não tinha né. Vou privar isso. É, 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 será... É caso... Quer que... Conta pra mim, pra ninguém. Dez a cinco é meu, viu? Dez a cinco. Como é que é? Dez a cinco você ganhou. Tá sem filmar, tu? Pra que eu conheci em casa zero, não fiz sem partida. Ah, é aquela partida ainda? Você almoçou aí? Alguma coisa, hein? Não fiz almoço na casa, não fiz almoço na casa. Não fiz almoço, não. Eu faço em casa, porque eu tô almoçando aqui. Perdeu uma pedra? Tu perdeu, né? Não, eu tô em casa. Eu faço em casa. Pra trás entrando uns cinco de arroz e cinco feijão. Olha só o São Paulo. Olha só o nome que é? Alemão. Vem pra mudar daqui, mano. Esses caras já vão mudar aqui, não. Paga você, velho. Paga você, velho. Quer dar comida aí? Não, pô. É, vai dar. 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 Ah, né? É, é. É, é. De pior que... É, assim, não pode comer mais. É, né? Hoje eu liguei toda a vida para os outros e não vai encarar. Ai, não sei o que não. Eu vou andar e comer, eu não consigo. A mãe foi um bagulho dentro do Flamengo. Cara, que doido. O Flamengo está com um rabo de gol, não está fazendo gol mais. É, mas é. O rabo é impedido. O medo de ter muito internação nem fez um ovo. É bom impedido. Vai jogar, Índio? Já perdeu? Olha só. Olha que jogo engraçado. Ele mesmo trancou ele. Ele é burro que deu, olha ele. Encaixotou. Já perdeu? Já fez? Encaixotou. Se a gente trocar uma penta eu coloco uma só. Vou pedir um laço aqui. Isso é incrível. Direto Vitória Espírito Santo. O campeão, o bosta campeão aqui ó. Se trancou. Viu? Ele mesmo. Esse é o campeão aí. Fala aí, uma mídia aí. Pega a pesa, senhor. O sal tá batendo aí. Não, não tem problema não. Vai esquentar aqui não? Não, aí não. Aí tem perigo. Se fosse sal de verão já era. Vê como é que ganha a tuga mais porque você tem que aprender. Pô, sal de verão. Mas você tem que contar o tempo que você tem, o que o cara tem. Vai querer ligar o sal. Esse cara só sai essa parte do perrito dele. Sabe a outra não? É porque eu uso um atalho como você pra poder pegar os caras lá, entendeu? Tô ensaiando esse jogo. Mas os caras não jogam lances. Esse jogo tem ensaiado lá. Você é boa. Eu jogo os caras, você não joga os caras. Mas é os lances que eu jogo e ele não joga não. É? É, cobaia. E é boa ainda pra servir de cobaia. Imagina aí, Amarão. Ele perde essa parede pra mim. Ele perde a parede pra mim porque ele ganha dos outros. O pessoal não joga o lance que eu jogo. Aqui, Amarão. Tem, Amarão. Pinta uma água aqui. A mãe de São Paulo, olha aqui. O que é isso? A mãe de São Paulo? A mãe de São Paulo? Eu não sei, é o carro que a pessoa vai ter esfriado. Ah, caralho! Que barrigo, rapaz! Caralho, que barrigo! Você nunca vai pra ele, que é um touca-masso que você não assistiu, não, chave. Boa! Vai, mas não vai aqui. Ih, rapaz, sai agora, fudeu! Se você não me ensina a merda, Ê, te encaixotou aí, agora ele tá com... Eu me encaixotei aqui, 20 gramas. Sai do caixote aqui, 20 gramas. Saiu sim, me damos 200 gramas. Eu vou até escolher onde eu quero comer essa merda. Eu como aqui, porque depois eu como lá. Comer aqui. Eu tô comendo lá. Calma, calma que você... Feche aí, você é machete. Tá aqui, meu caro. Isso é isso, dá um soco lá. Feche. Rapaz, perdeu ele, rapaz. Perdeu. Pode dar nem... Vi as cara do... E o palinho pra você deixar. E o palinho pra você deixar. E o palinho pra você deixar. E o palinho pra ver... Tenho muito frio, né? Um... Um... Vamos voltar aqui Mas ele voltou para onde? Ele está voltando para o que ele está voltando Eu sei Não sabe por que ele está voltando Ele está voltando Por que ele está voltando? Ele quer... Cortar Põe eu Ele é partido para cima É bravo É, pois é bicho Partiu para cima Partiu com força aí Muita força Partiu com o bracinho Não bebe demais mesmo que ontem menino Deus, menino Cachaça Eu já tentei Fiquei de tudo Para te esquecer Apaga aqui Eu até encontrei Prazer Pegou Para dar É Não tem lugar não Aqui Pra cama Sem ver No sol Não tem lugar não Não tem lugar não Aqui pra cama sem ver no sol Quem Vezinho de Laura De Laura Do 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 Não sei como é que é a carreira não que é nova, né? Fazendo dano. Preciso fazer dano. Eu fazendo dano, o resto não pode. Pai, tem esse monte de dano? É, pai. Vamos fazer um monte de dano. Vamos fazer umas daninhas aí, amarelo. A gente tá fazendo umas daninhas poucas. Porra coisa. Quase nada. Sai daí. Vai curando tudo, amando. Tá bom. Lascam o seu pau da biela. Lascam o seu pau da biela. Lascam o seu pau da biela. Vai pra frente. Não bata nada. Não bata nada. Não bata nada. Pera aí. Pera aí, bota. Ih, Araçá. Pera, Araçá. Cuidado, Araçá. Não bata nada. Não bata nada. Não bata nada. Não bata nada. Eu não posso ir ele passar essa pedra, não. Eu acredito que ele tá ganhando. Se bem que é do que eu tô querendo, não bata mesmo, né? Se eu tá doidinho pra ele, não bata por mim. Não bata nada. É, rapaz. Ó. Vai dar pra mim? Vai dar. Será que vai ter trancar bode? Maravilha. Não é jogo? Não pode sair cantando. Acorde? Não saiu. Não pode sair cantando. Ih, eu esqueci de cantar. É 20 lances. Bateu a boca. Otário! Otário! Tomeu errado! Tomeu errada, mano. Tomeu errada. Tomeu errada. Pelo amor de Deus, rapaz. Tomeu errada. Pelo amor de Deus, rapaz. Aqui, ó. Poderia comer com a dama. Rapaz, rapaz. É, pelo amor de Deus, Marão. Rapaz. É, menino. O cara é otário. Ele come tão rápido. Tão rápido, viu? Não ganhava o Tuca, cara. Mas vou ganhar agora, assim. Tem outra empresa que ganhava o Tuca, não. Você vai assistir o jogo. Aqui, ó. Não ganhos de cá. Tá comendo errado. Não. Pra comer errado, mano. Você não tem que avisar, não. Tá comendo a dama. Tem um dia. Tem um dia. Tem um dia? Tem um dia. É isso aí do aniversário da cabeça. Liga agora, só pra testar. É? Se passar, passar, se não passar. Sabe, não presta só no jogo, né? Aí. Olha que bonito, tá sendo gravado. Ah, não é, mestre? Ele deve estar comendo, ele deve estar comendo. Ah, também, mestre. Tá cheio aqui, tá cheio aqui. Ô, todo mundo tem o índio. Eita! Quer ganhar tu com a maia? Não vai nada, mestre. É eu, hein? Quer ganhar? Não. Mas você não bateu pro baixo ou não bate pro baixo também? Tá bom, mestre, tá bom. Não ganha, não? Mestre tá vindo, Amaral. Tu quer ganhar alguma coisa aqui? Ah, sim. Anota só. Tá vindo? Tá uma anota só aqui, né? Evandro. Ah, sim. Avisa lá que eu vou. Vamos deixar ele aí, né? Ele quer. Vamos deixar ele aí, né? Acabou-se. Não vi ainda. Acabou-se tudo. Não vi ainda. Acabou-se tudo. Não vi ainda. Acabou-se tudo. Acabou-se tudo. Pai. Ei, o... Shaolin, olha que lindo aí. Olha que bonito, Shaolin. Olha que bonito. Vai, vem, Shaolin. Curce o sapalinho, coelho bonito. Quer que mais jode bonito aqui, é tudo da maia. Olha que bonito, Shaolin. É o que mais jode bonito. Shaolin, Olha que bonito. Tá bom? Olha que bonito. Eu vou fazer isso aqui, assim o que é? Fazer isso, olha. Olha que bonito, Chaulinho. Olha que bonito. Chaulinho, olha que bonito. Olha que bonito. O caralho do meu nível não joga isso não, mas ele quer jogar... Jogo e joga. Cedo. Vai, Chaulinho. Bom, o jogo tava... Passou a batida. Passou a batida, né, Maral? Tá vendo aí? Litro, manto, ganha, Chaulinho. É assim de onde? Eu vou tomar mais uma lata que eu vou ficar bom. E tu? Uma nota só. A nota só tá vindo, pô. Vai bater em todo mundo e falar tudo. De mel amaral. A nota só pegou a minha, ó. Tá aí que eu vou pescou, né, Maral? Tá? Tá aí que eu vou pescou. Peraí, você vai começar a perder, vai... Ah, acabou. Pode ter que enterrar tudo. Agora peguei o mestre. Aqui é o próximo. Aqui é o mestre. 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 O mestre. Eu não joga, mano. Você não joga. Você é um cara que eu to enviado ganhar você. Covar... Já é até covardia. O pessoal tá reclamando ao mesmo lado. Tá. Melhor você ganhar do pião lá que tá com dinheiro pago. Aí eu... Obrigado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 dopo E aí E aí E aí E aí Tem que ir e aí E aí Eu não sei quem foi que botou isso na cabeça mesmo. Vai fazer um pinho pelo menos. Hein? Pelo menos um ozinho vai fazer. Uma partidinha. É o que eu vi, né? Amaral, o camarada do... Deixa eu ir num carro que o cara me deu lá. Ele não pagou o aluguel. Tá em 960 reais já. Ele tá devendo de almoço de garais. O carro tá lá. Eu pedi ao cara 300 reais. Eu tinha que tirar o dinheiro pra pagar uma conta. Ele falou que ia mandar 100 reais. E nem 100 reais ele mandou. Aí ele saiu quando ele vai pra aí e falou assim. Se você não tem condição de pagar 100 reais. Como é que você vai ter condição de tirar o carro daqui? Um cardinho de 960 reais. Eu vou ter o carro lá. Um ano agora. Um ano que ele não pagou. Doze vezes 960. Doze vezes oitenta reais. Doze vezes oitenta reais. Doze vezes oitenta reais. Doze vezes oitenta reais. O carro não é dele. Cliente que ele pegou pra consertar. O carro vai ter que ser levado num guincho. Porque tem uma peça no motor que não voltou. É um Fiesta. Sedã. Doze. Doze. O carro punhinho. E o dono nunca apareceu pra pegar esse carro. E nem ele pediu o carro lá. Entra o dono da oficina. O cara é dono da oficina e mudou lá. Já caiu porque lá de lado. Fechou a oficina aí vazou. Ficou devendo o dono da oficina. Quem pagava aluguel. Ficou devendo. O carro tem que ir pra resistir. O cara está no mal lado. Como é que ele vai tirar esse carro de lá? Se não vai lá, não vai. O carro não aparece lá não? Foi uma vez. Já é magrinho. Foi uma vez que ele falou. Se é, estou precisando pegar. Posso dar uma olhada no meu carro? Não pode. Como que faz? Já tem um ano que ele tem lá. E o cara que botou lá. É o cara que estava devendo aluguel. Com o dono da oficina. Com o meu. Ele conversa no adzapa. Quem me acompanha desse camarada, até pela conversa dele. Até pela conversa dele você conhece o cara e o João. Sim, mestre. Qual é que você conhece do meu amigo? Fica. Fica. Qual que ele falou? Não vê? Não vê? Não vê? Não vê o meu dedinho. Aqui olha. Filete. Filete aqui olha. Filete lá na praia. Olha lá. Vamos pegar a manhã. Fique. Fique. Que tal. Fique. 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 Toda a capacidade está comprada. O ultimo. Fique. E aí 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 Deixa eu ver se é só o dedo Presta atenção aqui Presta atenção aqui É É a atenção que você aprende Perdi Índio, presta atenção aqui pra você aprender Ó, esse aqui tá falando Tá pra ver o dedo lá Eu não sei lá É como de repente foi ele Porque o Dami não tá falando aqui Eu tô falando de onde? Gente, olha que partida bonito Olha Come doce Doce Come doce Não, continua Um 10 a 0 Vai tomar 10 a 0 Continua Vai tomar 10 a 0 Não, 4 a 0 3 a 0 Vai ser 4 a 0 Vai ser 4 a 0 mesmo com essa Perdeu Ele voltou Ele voltou Eu montei, não tenho montado não né Maralho Eu vou dizer assim Nem cego Você vai tirar o carro daqui Eu tô deixando que vai sair Vai sair sem pegar Não pode Isso aí Ai O que tá fazendo aqui? Pô Tô no teu Oi Indúcio Você trouxe essas cartelas de ouro? É Tô um monte lá A mãe não me discreta não Hoje é a carreira Não interessa Bota na minha sacola e trazia Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Mas as minhas cachorras Eu deixei Eu botei Deu as cartelas A luz me deu pra trazer Tudo pra casa Eu tenho que tirar Do dedo da luz Pra cá Porque é lá que junta a cartela A cachorra rasgou tudo A mãe Os cachorras Que irmã Vai rasgar tudo Oi Diogo babaca querendo lhe ganhar Ela comeu Um carregador de celular meu Vai ser 10 a 0 Ela comeu Mescote pedaço do carregador de celular meu Compre um carregador pra ela Filão da puta Nossa puta carregador É A mina tem que sumir com a união Tem que doar Tem que doar Tem que doar porque não Não há Tem Tanta coisa Que dá Bota a 0 Bota 10 a 0 nele A gente vai esquecer Calma Calma a minha linha Ajuda a contar Ajuda a contar Tá Charles Você gosta de contar Ajuda a contar Ajuda a contar Joga a minha linha Ajuda a contar Ajuda a contar Ajuda a contar Ajuda a contar O que é isso? Chega aí vai querer nem jogando de roupa. E eu quero ir jogar? Ah, o homem chegou. Oi, mestre. Tá bom, vai, vai. Trabalhando? Eu tô. Olha só aqui. E esse pessoal brincando aqui? Ô, índio! Porra! Lembra vocês trabalhando? É, sei que vai aprender. Ninguém te ajuda aí, não? Ainda não. Olha isso aqui. Ele disse que já tá 4 a 0, quer dar 10 a 0, Chão. Pode isso? Não, pode não. Mas diz que vai dar. Isso aí outra hora. Depois cê dá. Depois cê dá. Se você tá com vontade de dar, dá. É, depois cê dá. É, depois cê dá. Pega o cara aqui. Ô, Marão. Esse bichinho aqui, ó. É saudável não, né? Bem... Ah, eu vou sair aí. Delegria. Tá parecendo um anzol daqui de pegar jacaré? Ih, rapaz. Meu pai fez um engasgo uma vez. Um negócio assim, tipo assim, ó. O jacaré engorriu. Não gostou de nada. Evando, até evando. Tá foda. Põe esse anzoladeiro aqui, ó. Como cê quiser. Aqui, aqui, aqui também. Aqui também tem. Tem uma armada aqui, a vontade. Tem um cabelo. Tem uma armada aqui. 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 E agora? Como é que cê perfeita isso? Calminha aí, rapaz. Poxa. Ha, ha, ha. Ha, ha. Tem uma avaliação. Tá aqui, pessoal. É. Oi, capítulo. A gente tem uma armada aqui. 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 E aí. Tem uma armada ali. Tá aqui. O senhor nem roubado ainda, o senhor? Nem roubado ainda. Ele não quis ganhar. O jogo estava ganhando. Não quis não, ele é burro, não sabe. Ele não conhece o jogo, quando está ganhando. Ele não conhece. Aí não vai ver quem está sendo levado. Vamos ver quem mais fica na mesa aí. Que irmão! Porque eu estou gravando, se eu levanto, ele não vai ficar fácil não. Fih, agora vai tomar uma besteira, seu povo. Eu vou falar, eu garanti. O que é que tu fala? O que é que tu fala? Se não se torna, eu perdi para ele dez a cinco agora. Dez a cinco, não é a zero. Se eu pegar o pequeno pessoal, não joga. Eu ia ficar faltado, der a perna boa. Eu ia estar encroçando o jogo de foguinho. É só. Opa! Vamos ver. Vem cá. Vamos. Vem cá. Vamos lá. Vem cá. Vem cá cá. Pega a sonda amarela também. Não dá, Santa. Não, coxa. Não dá nada. Tá ganho, filho. Tá ganho. É soda, não? Tá ganho. Tá ganhando isso aí? Pra você? Claro que tá ganhando. Ele é bom igual você. É isso, parece que é louco. Ele é bom, ele não sabe jogar não, ele pensa que sabe jogar não. Alguém enganou ele dizendo que ele é. É daquela época que não tinha computador, isso que é campeão, tudo da lata, assim, caminhando. Tá vendo aqui? Logo é porra, pelo amor. Acabou de perder. Não, mas dá trabalho, tirou a dama. Não dá, o cara não não pode pedir a dama voar. Não dá pra pedir a dama voar. Não dá pra pedir a dama voar. Não dá pra pedir a dama voar. Acabou de perder. Caiu? É longe, pô. Uma pressa de, uma pressa de, de jogar pedra no canto. Eu falei, até lá no canto. Deixar sua pedra no canto. Espera muito que o mundo caia. Não dá pra pedir a dama voar. 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 Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Ai! Nossa senhora, porra. Já tô sal, Prepara licença. Aí, vamos ver depois aqui. E aí. Leitando a dama voar. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. O mundo tá perdido, não gostava de aqui. Sendo que banheu ele. Vem cá, deixa eu dar 10 a 0. Vem cá, vem cá. Vem cá, seu otário. Vem cá, seu papá. Quer entrar, ô? Quer entrar? É, todo mundo que tá olhando aí. Vai dar 10 a 0. Vai dar 10 a 0. 4 a 0. Não, vai pro sol nada, rapaz. Tem mosquito aqui, né? Tem mosquito aqui não. Tem mosquito aqui não, Chaolin. Senta aí, ô. Dá licença, papai. Não, eu vou jogar. Vem cá, vem cá. Eu e o professor. Vem cá, professor. Vem cá, professor. Senta aqui, deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Bateu, bateu. Ó.